Vamos falar do sistema muscular da coxa. Começamos pela zona anterior da coxa, com um músculo bastante volumoso, que é o quadricipto crural, que é constituído por quatro músculos. Este, que é o reto femoral, é o mais anterior deles, e por baixo dele três, que é o vasto medial, o vasto intermédio ou crural, e o vasto lateral. Portanto, vamos escondê-los. Depois temos o sartório ou costureiro. Vamos escondê-lo. E depois, lateralmente, temos esta fita de messiate, que é o tensor da faixa lata, que está agarrado também a este músculo, que realmente é o tensor da faixa lata, e depois este é o tendão, o trato iletabial do tensor da faixa lata. Vamos escondê-los também. Posteriormente, vamos começar pelos glúteos. Temos o glúteo máximo. Por baixo dele temos o glúteo médio e o glúteo mínimo. Não sei se estão a reparar, eu incluí aqui o sistema nervoso para repararem qual é o que é aqui, um músculo, que é este, o piramidal, que pode causar problemas a este nervo, exatamente, que é o nervo ciático. Depois, por baixo do piramidal, temos o gémeo superior, o gémeo inferior e o obturador interno. Depois temos o quadrado femoral e, muito internamente, o obturador externo. Da parte, ainda temos aqui, assim, os adutores, podemos vê-lo por este lado. Portanto, temos o adutor longo, o adutor breve ou curto e o pectínio. E ainda temos este, que é o adutor magno, ou o grande adutor. Existe aqui ainda este músculo, que é o grácil. Vamos, então, à parte posterior, só mesmo ver aqueles músculos que aparecem da parte posterior, sem ser os dos glúteos. Temos, na parte lateral, o bíceps femoral, que é constituído por duas cabeças, a longa e a curta. E, da parte medial, temos o semi-tendinoso, mais posterior, e o semi-membranoso, anteriormente ao semi-tendinoso. E, pronto, da parte muscular da coxa, é tudo. Vamos apenas ver, aqui, assim, as inserções e origens do quadrado, do quadricipto crural. Temos o reto femoral, o vasto intermédio, o vasto lateral e o vasto medial. Vamos ver em pormenor. Estes quatro músculos vão-se juntar neste tendão, neste grande tendão, que passa por cima da rótula, e que, pronto, é o tendão patelar, ou o tendão rotuliano. Vamos aproximar para ver em pormenor. Ok. Vamos à parte superior para vermos as inserções destes músculos. O reto femoral vai agarrar na espinha ilíaca anterior superior. aqui, assim, neste ponto. Depois, o vasto lateral vai agarrar ou vai-se iniciar ali na zona do grande trocântor. Estão a reparar? Aqui. Ok. Temos, então, o vasto o vasto medial que se insere aqui, assim, por baixo da linha intertrocântoriana e o vasto intermédio que também se insere ali, assim, por baixo do grande trocântor. Ok. 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 Ok.